Gente, acho que não sei nem qual um round é mais aqui. A gente vai encher agora os personalizados, que é as caixinhas. Assim que estiver tudo cheio, eu mostro pra vocês com detalhes, tá? Tudo direitinho. Agora a gente vai começar a encher, ó. Tem uns bombom, paçoca, chiclete, bala, pirulito. A Era tá contando ali, pra gente poder saber a quantidade certa de colocar em cada caixinha, né? Do nada estamos na casa da Letícia. Que dia, gente, correria. Fazer umas coisas, buscando coisas de decoração dela e tal. Deixa ele pedir depois que eu quero ver. Ele falando, boinha. Vai, guarda. Guarda. Bom dia, olha só. Bom dia hoje. Olha aqui, como é que tá? Gente, a mãe tá lá na frente, Carol. Onde o próximo tá aqui no meio? Olha o carro, como é que tá? A gente filmou aqui, a gente filmou a cara dele. Gente, mais um ano, a JNDecor tá aqui fazendo a festinha do Francisco. Ó, eles já começaram aqui a decorar. Vocês vão ver, gente, como que vai ficar lindo. Olha só, os personagens ali, ó. Eles tão montando aqui. Eu vou mostrando pra vocês como é que vai ficar tudo. As meninas tão cortando aqui os bolos, ó. Os bolos não, né? O bolo. Já contamos, deu mais de 100 pedaços. Mais de 100? Ah, não. Olha aqui, ó. Olha como tá delicioso esse bolo. Ninho com morango. Bate no papel aí. Bom dia, gente. Bom dia. Tô aqui na correria louca da festa. Hoje pela manhã eu fiz os cílios. Depois eu mostro pra vocês com mais detalhes, né? Aí eu tô gravando pro canal. E vou gravando algumas coisas pra vocês aqui também no Instagram, tá? E vou postando. Mas tô andando naquela correria, gente. A gente sai. Tô aqui com a Ana. Oi, pessoal. Tudo bem? Tá aqui me ajudando na correria, gente. Cai pro lado, cai pro outro. Acaba uma coisa ali, acaba outra coisa. Mas vai dar certo. Aí eu vou atualizando vocês, tá? Sim, gente. Pra quem falou que estamos indo no aniversário do Francisco, acertou. E olha. Estamos ali, ó. Com um carrinho. Deixa eu ver. Ó. Com um carrinho de picolé. Que a gente vai levar pra Letícia. Que a gente vai levar pra Letícia. Oi gente, tudo bem? Olha só a festinha do Francisco, como ficou linda. Gente, eu estou apaixonada. Tô gravando muita coisa pra vocês, tá? Se eu sumir, vocês me perdoam, mas vou curtir um pouquinho da festa. Olha os docinhos, depois eu vou marcar todo mundo que esteve presente na festinha dele. Ó, personalizado, mais docinho, as lembrancinhas. Ó, muita coisa linda, vou mostrar os detalhes pra vocês, mas tô gravando tudo, tá? Olha aqui, essa decoração ficou impecável, né, gente? Olha essas bolas. Bolo, ó o nomezinho dele aqui, ó. Francisco. Gente, eu tô assim, encantada.